Música Bem vindos ao meu canal Gabs e a vida dos famosos Loucos pra saberem das tretas dos famosos, não é? Então se inscreve aqui no canal pra se manterem atualizados das tretas dos famosos Deixa seu joinha aqui se você gostar do vídeo E deixa teu comentário aqui, aquele babado forte Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez na PPGames Com novos cenários, novas luzes, novos babados Então tá babado minha mãe Então né, hoje teremos várias atrações, babadeiras, né? Como sempre, porque a PPG, não sei gay, é muito o quê? Então teremos vários lançarinos, várias participações E hoje, ela vem de novo com o padrão do meu, gente É ela, meu amor É ela que saiu do avião de formante, tá em carreira solo Solante ao meio E aí você chega do avião de formante Pode chegar, meu amor Ai, fazê-la, né? Que tudo bom, tá? Ai, o programa ali Que tudo bom Iná, iná Pode chegar, tá? Fazê-la, né? Ô, pressão De pichão, gata Então, gata, como você já deu uma vez que você vê no programa, né? Apesar de tomar uma música só em inglês Tem todas as fotos, porque você não conseguiu só pensar Ai, sem comentar no inferno Então, vamos falar mais uma vez, né? Apesar de ter um novo, que as suas músicas gostam de cantar em reitunes Fazê-la, amei Ai, tá bombando Ô, pressão Quem consegue, o louco, tá bombando Tô também com a música, né? Mulher, assim Falando de skate também Que é vomitar uma coisa só de bicha Nossa, que é o preconceito, né? Tu sabe o que é o preconceito Que é, né, raparinha? A luta da minha velha É o ar-condicionado É o ar-condicionado Ah, mas peraí, tem muito fã Hum, tem uma garota que passa na barra Tem uma garota e rola, vai te amo, bebê Tem um pouco daquele autófone do teu tamanho Qual é o nome da sua nova moça, né? Da, né, calcouca-fogueira É, vou ficar uma coelha só de bicha, né? É porque é mesmo? Sim Eu me esperei, assim, Xuxa, né? Tu era amiga de Xuxa Eu, Xuxa, andava muito pela beira do rio Ela, ela ficou também rigueira É a vida, né, fuleira? É, é Então, assim Dá pra cantar um trecinho, raparinha? Vou cantar Fuleira Eita, não sei não, moleque É pra mim ou não, problema? Vou me dar um ar com ele só de bicha Bicha, bicha, bicha Pra deixar o ar cheio de alegria Vou jogar pibá na raça Falou de almeida Na TV guerra Que só querem atrasar a nossa loja Imagina Eu vou chamar ele Eu peço que você fecha os seus olhos Que é pra ele tá aqui Gente, pode entrar Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou chamar ele pra mim no show Não deixaram eu cantar em nada, cara Porque eu saí da banda Desculpe, raparinha Eu quis sair da banda Se tu roubasse o Leonardo doido 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 Cara, raparinha, como eu souber É que eu quero aparecer também Mas caleta Que meu nome pra ver Valeu, presta Não tá com sua ladrona Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Eu venho aqui, né, querida Pra se contar uma bomba Uma bomba Vamos, eles vêm pra contar uma bomba Uma Ai, eu quero saber a bomba Eu descobri, gata Que quando eu fui pra tomar uma bomba pra senhora Eu tô pegando a nossa senhora Pegando a sua irmã gêmea Nossa Ela tem uma irmã gêmea Para tudo, gente Solange Solange Almeida tem uma irmã gêmea Irmã gêmea O melhor para a senhora vai cagar Ela vai cagar Ela vai cagar Ela vai abordar, filho É estrela É uma estrelinha 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 Eu quero saber esse problema Eu não tenho uma irmã gêmea Eu não tenho um seu secreto Desenco Â者 É um Canção Uma 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 Una Uma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho